fazendo aqui o vídeo pra mostrar aqui ó o ovo fértil o ovo aqui já com embrião se vocês vêem aqui ó tá se movimentando é o embrião aí pra quem nunca fez uma ovoscopia tá aqui ó ver aqui é o movimento do ovo aqui já é o pintinho lá se formando vou pegar aqui outro ovo pra ver se tá no mesmo processo olha o toque outro e aí pessoal vendo aqui onde é que tá e aí não dá para pegar bem aqui o movimento mas ele também tá se mexendo e você se prestar atenção aí vai ver aqui o movimento aqui dessa região escura e aqui ó ó e nem outra ação e aí vai o outro e olha aqui e também naquele momento o movimento escuro é o pintinho e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém.